Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha quem voltou! Bom gente, hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre o meu jejum intermitente, como que eu estou fazendo, quantos quilos eu já perdi e bora lá pro vídeo. Bom gente, hoje eu já vou começar falando logo que eu já perdi 12 quilos e pouquinhos já desde que eu comecei o jejum e um dos primeiros vídeos que eu fiz falando sobre o meu peso, que eu comecei, eu estava pesando 76,950 quilos, eu comecei a fazer em novembro de 2020 e desde então eu continuei fazendo o meu jejum intermitente, fiz algumas caminhadas, fiz alguma luta e conforme foi a pandemia passando eu não consegui mais fazer as caminhadas nem a luta mais, porque parou. Mas eu continuei emagrecendo, não foi por causa de eu parar de fazer a caminhada, de fazer a luta, que eu parei de emagrecer. Eu continuei emagrecendo normal, gente, sem fazer exercício, sem fazer nada. Eu já falei no outro vídeo que eu fiz a minha alimentação contando as minhas calorias, junto com o jejum intermitente. Vamos por algumas dúvidas que eu recebi durante esses dias, eu pedi pra vocês falarem lá no meu Instagram se vocês tinham algumas dúvidas pra eu poder esclarecer aqui. Muitas pessoas estão com dúvidas se eu tomei algum remédio pra ajudar a emagrecer. Não, gente, eu não tomei nada de remédio, nenhum remédio mesmo. Nada, 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 nada. Eu só mudei minha alimentação mesmo, continuei fazendo jejum intermitente e foi isso. Não tomei medicamento nenhum, nada, não tomei nada, chazinho, nada dessas coisas. Não tomei nada disso. Muitas pessoas também têm dúvidas sobre contar calorias. Gente, no outro vídeo que eu deixei, eu deixei bem explicadinho pra vocês como que funciona. Tudo aqui funciona o seguinte. No aplicativo que eu deixei lá na descrição do outro vídeo, eu vou deixar aqui também pra vocês baixarem ele. Lá você já faz o cadastro, coloca seu peso, seu sexo, tudo bonitinho. Que ele mesmo vai aparecer lá. No meu caso, apareceu 1400 calorias por dia. Eu preciso consumir isso se eu quiser manter meu peso. Se eu quiser emagrecer, eu preciso consumir menos que isso. Ou seja, eu tenho que consumir 500 calorias a menos que isso. Pra eu poder emagrecer, pelo menos uma boa quantidade por semana. Por semana, ou por mês que ele conta. Ele avisa quantas calorias a gente tem que consumir pra poder emagrecer. No meu caso, ele fala assim, consuma menos... Uma menos... Nossa. Consuma menos 500 calorias por dia pra você conseguir emagrecer tanto. Ele fala bem assim. Então, vou dar um exemplo aqui de novo. O meu é 1400 calorias. Pra eu emagrecer, eu preciso consumir no máximo até 900 calorias por dia. Geralmente, eu fecho o meu dia com 600, 700 calorias por dia. Então, eu consigo emagrecer muito mais do que o aplicativo mostra. Mas tem gente que não consegue consumir esse tanto de calorias por dia. Porque, às vezes, é muito restritivo. Eu consigo comer bem com esse tanto de calorias que eu consumo. Eu consigo comer bastante coisa saudável. Mas se você é o tipo de pessoa que você não consegue comer coisas saudáveis, assim... Tenta não consumir tão poucas, assim... Porque senão, se você vai comer um salgadinho... Aí você vai lá, come um salgadinho e tem 300 calorias. Exemplo, tá, gente? Já não compensa. Então, você vai ficar... Vai morrer de fome. Vai passar mal. Então, você tem que comer coisa saudável. Não adianta você enfiar o pé na jaca e comer besteira. E contar as calorias da besteira. É lógico que tem dia que a gente come besteira. Não tem como. Eu também como. Então, não tem como a gente ficar só naquilo, só naquilo. Só que aí você conta as calorias. Isso daí me ajudou muito a emagrecer. Outra dúvida. Se eu me peso todo dia. Sim, gente. Eu me peso todos os dias. Todos os dias eu preciso me pesar. Porque se eu não me peso, eu perco o foco. Eu desano. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, se... Hoje eu me pesei e eu tô com 65. Exemplo, tá, gente? Eu tô com 65. Amanhã, se eu me pesar e eu ver que eu tô com 64 e 900, eu já fiquei feliz porque eu perdi 100 gramas. Ou se eu pesar com 65 e 100 gramas, eu vou falar, caramba, eu tenho que dar uma maneirada porque eu engordei. Então, eu tenho que dar uma segurada. Nem sempre eu sou assim, tá, gente? Calma, mas eu, tipo... Eu vou dando uma balanceada aí do jeito que eu faço. Então, eu preciso pesar todos os dias. Tem gente que não precisa, então... Ótimo pra quem não precisa, né? Mas eu preciso. Eu gasto... Mais uma pergunta. Eu gasto... Se eu gasto com comida... Cara, gente, não precisa começar com coisas assim. Não, não. Faz com o que você tem em casa. Faz com o que você tem em casa. Se você só tiver o feijão e um ovo, come o feijão e o ovo. Faz a contagem das calorias. Pega uma concha de feijão e dois ovos e vai fazendo assim. Se tiver frango, pega um pouco de... Faz um frango e um pouco só de arroz. Tem duas... Só tem arroz e frango. Pega duas colheres de arroz e dois filés de frango. Vai fazendo assim. Ou um filé de frango e um ovo e um arroz. Faz com o que você tem em casa. Não cai nessa de... Ah, eu não tenho dinheiro pra começar isso. Ah, eu não tenho dinheiro pra começar a minha educação alimentar. Eu não tenho dinheiro. Eu era assim também. Depois eu aprendi que não precisa disso. A gente pode fazer com quem tem em casa. A gente consegue também. Aqui, ó. Eu aqui, ó. Sou prova viva disso. Isso é desculpa pra não começar. Quando eu posso começar a fazer a educação alimentar? Qualquer hora. Ah, Fernanda, mas no almoço eu comi um lanche do McDonald's. E eu vou começar só amanhã. Ou eu vou começar só na segunda. Não, gente. Você comeu isso no almoço? Na janta-semanera. Entendeu? Saiba balancear as coisas. Se demorou muito pra mim emagrecer. Gente, fazem... Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Cinco meses. Fazem cinco meses que eu comecei. Nos primeiros meses eu perdi mais. Porque eu foquei mais nos primeiros meses. Eu foquei mesmo. Nos dois primeiros meses eu peguei pesado no jejum. Na reeducação alimentar. Peguei pesado. Depois de um tempo eu dei uma relaxadinha. Assim, eu comecei a dar uma... Como se diz? Eu comecei a comer um pouquinho mais. Que nem as minhas calorias são 1.400. Eu ficava, tipo, comia 500 calorias. 600. Hoje, todos os dias. Hoje, por exemplo, eu consigo... Tem dia que eu como 1.000 calorias. 8. É... 800 calorias. Às vezes, eu chego no meu ponto lá, que é 1.400 calorias. Aí, eu fico naquilo. Quando eu quero comer, eu vou e como. Porque como eu já tô chegando no meu peso, eu consigo já dar uma... Assim, aliviada, assim, no que eu preciso comer. Então, eu tô mais calma e chegar no meu peso, mas não com pressa, do jeito que eu tava. Eu tava bem com pressa. Então, eu peguei um pouquinho mais pesado no comecinho. Agora, não. Eu já tô um pouquinho mais calminha. No começo, eu perdi... No primeiro mês, eu perdi quase 5 quilos. Porque eu peguei pesado. Não bebia cerveja, essas coisas assim. Agora, não. No final de semana, se me der uma vontade, eu vou lá tomar uma cervejinha. Mas, sem exagero. É... Eu como, assim, alguma coisa mais gostosinha, assim, mais cheia de calorias. Então, eu tô mais tranquila enquanto tá isso. Mas, se você quer mesmo, assim, tá muito pesado pra você, vai com calma. Se você perder 100 gramas por semana, por dia, vai ser 700 gramas por semana. Vai ser bem... Tipo assim, tem dia que eu perco 200 gramas. Tem dia que eu perco 300. Tem dia que eu perco 100. Tem dia que eu perco... Tem dia que eu não perco nada. Tem dia que eu perco mais. Então, eu tô bem tranquila. Tô bem calma agora. Eu não tô tão desesperada do jeito que eu tava pra conseguir fazer, não. Bom, gente. Eu acho que as perguntinhas que tinham eram essas. Se tiver alguma mais aí, pode deixar aí embaixo no vídeo. Que eu vou responder pra vocês. Se quiser mandar pra mim lá no Instagram também. A roupa free martinez viana. Pode mandar pra mim também. Que eu tento ajudar vocês da melhor forma. Lembrando que eu não sou nutricionista. Eu não sou especializada nesses assuntos. Eu estou falando como funcionou comigo. Então, se funcionou comigo, eu gostei e estou passando pra frente. Se o meu organismo é diferente do seu, às vezes pra você não funciona. Tá bom? Então, vamos com calma, gente. Se passar mal, acontecer qualquer coisa, vai com calma, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos. Um beijo e até a próxima. E aí 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 E aí